A FRAG DE ENTERECER A CADRE FUTIRINETI EF A FESI VU A ACHTERWARDSE DECOLONISATIE PROCES MAG DO MEI NA VERKISING VU 2020 MOU BEANTOOR DA VRAG MOU WAN SABI SAAKADE SHREFI VU A PARTY DENKI EF A FESI VU A ACHTERWARDSE DECOLONISATIE PROCES SAWEKAR BOUTERSE OM DAT NA GESCHIEDENIS POT BOUTER SE DRAPEN VU A ACHTERWARDSE DECOLONISATIE PROCES MOU WAN SABI SAAKADE VU A PARTY DENKI EF A MAM MACH DO MEI NA VERKISING VU 2020 Ja of nee Dus bij ARKIE VU A PARTY DENKI 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 da Bacaversa, da Ogoinho gerbura, mas entendam, ela entendam que a man de a verantoridade for a afterwardse dekolonisatiproses a estatus o verdade a man a estatus o veroordeel solanga a forne serefi dorwa morobigi krutu no takitak ama skolok en in nur wabwansan sadema ya takit i bent on skolok solanga in overclass skolok des datuan takit fubesloitanga dati takmikan juna garansi tak solanga asandatin anobsar em persis faom bentegi migba tak a man samuslei a afterwardse dekolonisatiproses ditu falak nem boter mach dumi na verkisengku 2020 mitegum gran tangi a man a man a man am A sorte, Cris, Raad. Eu posso dizer, enquanto eu todas as semanas com sua voz sobre a unidade, e me julguei em Latour, e me julguei em Tamenga, e me julguei em Taddar, e... Nós vamos lá em todos os vistas. E a situação aqui, Plotseling, Plotseling, Obrigado, Cris, Raad. A la NDP, a la NDP. A la NDP, a la NDP. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Mas, isso não é um problema. Bem, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou falando aqui, eu estou falando aqui também, mas isso, Não vamos falar tão longa, porque isso é um muito seriante, onde os pedidos foram perguntados. E, irmão, você está bem ou não? Você não está? O que são as consequências? Para isso, está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo, até amanhã, está na igreja da igreja. Namens, Inca and Desi, and the kids, me tenho garantido. Me laboree! E, irmão, você está bem ou não? 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 Obrigado.